Bom, aqui são as chamadas flores do cerrado. Elas são vendidas aqui em frente à catedral, a famosa catedral de Brasília. São lindíssimas. Olha, vamos passar um panorama aqui para vocês verem como elas são lindas. Muita gente que vem aqui em Brasília, vem só comprar essas flores do cerrado, porque realmente elas são maravilhosas. Nós estamos aqui com um vendedor. O senhor é? Vidal. Vidal, explica aí para a gente, lá do Nordeste, essas mais principais flores do cerrado aí, como elas são bonitas, hein? É, essas flores que você está vendo aqui, as naturais, são essas cores mais claras. Essas são a folha desidratada também. Essa é a desidratada. E essa aqui que é chama de palipalã, ela está colorida, a branca, que é a natural. Quais são as que vende mais aqui, que o pessoal se encanta mais quando vem aqui à Brasília? Aí, o pessoal, para falar a verdade, é de acordo com o posto, né? Chega que é um tipo, outro que é outro, mas todos são propriedades, então... O pessoal está procurado, também de pessoal do Nordeste, que... O pessoal está procurado, mas essa aqui é muito bonita. Me explica aqui qual é essa aqui, seu... Olha, que coisa linda aqui. Essa aqui é a sempre viva do cerrado. A sempre viva? É. Sempre viva do cerrado. É. Lindíssima ela, hein? Essa aqui é a momona do cerrado, essa aqui, parece com a momona verdadeira, né? E quais são os preços? A variação de preços? Ah, essas boqueiras aqui são os preços, tudo o mesmo preço só. O senhor pode pegar variado, pegar um desse, um desse, outro desse, e fazer uma boquezinha, todo preço só. A gente vende a gente quatro reais aqui. Quatro reais? Três bolinhas, três bolinhas, de acordo com a compra, a gente vai dar um desconto. É, a minha vida tem que levar um cotinho maior. Aí tem que ter um desconto melhor. Mas aí são toda essa variedade aqui. Muito obrigado, hein? Ah, obrigado a você.